É fofoca que você quer, mulher? É fofoca que eu trago pra você. Senta, Cráudia. Mulher do céu, vou te mostrar um vídeo de uma moradora lá de Madri, na Espanha, que está achincalhando Oswaldo Eustáquio, foragido da Justiça Brasileira. Ele foi localizado com a ajuda da Meta, ou seja, Zuckerberg. É, deve ser assim que eu falo. Pois bem, antes de eu mostrar o vídeo pra você, já deixo aqui o canal de contribuição pra você que quer fortalecer este canal e também mandar o seu recadinho do coração. Ai, eu tô recebendo tudinho, tô adorando. É um mais lindo que o outro. Ai, que coisa linda, babei, Cráudia. Agora sim, Oswaldo Eustáquio, pra quem não se lembra, é aquele que se diz jornalista. Quero ver a MTB, meu amor. O jornalista não tem aquela MTB que é emitida pelo Ministério do Trabalho, não, que qualquer pé de chunelo pode fazer, tá? Eu quero saber se você frequentou a faculdade durante os quatro anos de faculdade de jornalista pra se intitular jornalista. Bom, agora ele está foragido. Foi primeiro para o Paraguai, depois para a Argentina. Acabou indo para Madrina, Espanha, localizado, procurado pela Interpol pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Vai ser preso sim. Agora está utilizando o perfil da sua ninfeta, a sua filha, a fedelha da Mariana Eustáquio, que está defendendo o papaizinho dela, procurado, bandido procurado pela justiça. E tem uma moradora de Madri que está muito pé da vida. Aliás, o entorno ali de onde ele está morando, os vizinhos, não querem bandido ali, foragido pela justiça. Estão querendo uma providência da justiça da Espanha. E o Oswaldo Eustáquio, já sabendo que o negócio ardeu pro lado dele, o que ele fez? Ele já pediu asilo político na Inglaterra, dizendo que ele é vítima de uma perseguição, como todos este discremento direita, que eles acham que cometer crimes é liberdade de expressão. E baixem! Que te pides, que te pides, que te pides, chaval! Que te pides, que te pides, cristiano da mierda! Cristiano da mierda! Foi castigando sim! Alô, Xandão! Ele te desafiou! Mostra a sua carequinha, lindo! Só põe a cabecinha, vá ver! E aí E aí E aí